Salve meus maravilhinhos! Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal, dessa vez com o deck do Marco, do Tubarão Martelo Esse deck que vocês estão vendo aí do lado, vamos estar testando ele jogando aqui no Rei dos Jogos Eu joguei 3 partidas aqui, das 3, ganhamos 2 e perdemos 1 O deck ele tá bem equilibrado aí e bem gostoso de se jogar Deixa eu só botar o somzinho aqui e vamos pra cima dele Desde já eu conto com o like de vocês aí se vocês gostaram do vídeo pra gente chegar nos mil likes aí, beleza? Deixa seu like e vamos pra cima dele, pegamos até aqui, vamos que vamos, tamo junto E é nóis! E se inscreve aí que se chegar nessa meta aqui vamos estar fazendo sorteio de gift card no nosso canal secundário O link tá na descrição do vídeo, então não perde tempo e se inscreve aí no canal pra participar do sorteio de gift card, valeu? As lives são sempre às 8 horas da noite Ó, o cara foi prata no evento, mas prata a gente também foi Olha, a gente pegou aqui só as 3 cartas, fica nas galáxias de 7 estrelas logo de cara Rapaz, agora deu uma melhorada Agora deu uma melhoradazinha, agora vamos pra cima dele Agora a gente já pode aqui fazer o seguinte, ó Eu não vou botar esse carinha agora não Não vou botar esse carinha agora não Eu vou... Eu vou colocar você Eu vou tentar logo encerrar a partida, né? Claro, né? Vou tentar encerrar logo a partida Vamos botar aqui Vamos botar você Pra cima dele Porque ou é deck queimadura ou é deck de escavar Então independente do deck que for aí Ó, não sei o que era Vou botar aqui uma parede pra baixo Que vai que seja deck queimadura aí Vamos lá Era pra eu olhar aqui pra ver o que era o deck dela Deixa eu ver, não, deck de escavar Beleza Vamos lá, vamos atacar aqui Pra cima Ó, tem uma esfera cloríboa na mão Belezinha Show da periquita Show do tom Vamos lá Vamos que vamos Nossa, adorei Adorei Pegou do túmulo lá Vamos pegar do túmulo também aqui Vamos lá Pra cima dele Ah, ele vai tentar aqui escavar Não sei se vai ter muito sucesso não, viu? Não sei não, cara Eu acho que vai dar Vai dar maco Eu acho que vai dar maco Eu sei Sei, né? Vamos ver Vê o que é que vai acontecer Navio e homem Esse carinha aqui Ele tem 1400 Vou colocar ele Eu poderia colocar o outro aqui agora Mas eu deixei aquele lá Porque se a gente precisar depois tributar ele aqui Eu vou tributar ele Beleza? Então vamos lá Só por enquanto Ó, como eu sei que eu vou conseguir bater com esses aqui Eu vou bater com esses Vamos lá Cima dele Três cartinhas Ó Olha Ó o nosso tubarão, né? A gente não usou ele ainda Agora vamos bater aqui com esse Vamos lá Cima dele Três perdidas É, dificilmente Vamos atacar aqui com você É, eu acho que Mesmo que ele coloque uma carta aqui Esse carinha aqui A gente pode sacrificar ele A gente pode escolher ele no campo, beleza? Destruir uma carta de magia ou armadilha no campo Então por isso que eu coloquei ele agora Aí agora a gente pode tributar aqui Colocar Ele já entregou aí Ele não veio com a mão muito boa E também esse deck aqui do Marco Esse deck ele tá muito forte Vocês vão ver aí Eu vou jogar de duas a três partidas aí E vocês vão perceber que ele tá muito forte Vamos lá É o deck aí do tubarão, né? Vamos só encerrar aqui E vamos lá pra nossa próxima partida Tamo junto Vamos lá, galinha Tamo junto Pegamos aqui o Tchek SSK Vamos que vamos Pra cima dele E aí? Vocês estão gostando desse deck? Gostaram? Funcionaram? Já tem os três tubarões aí Já conseguiram comprar? Ele é baratinho Ele é tranquilo comprar E o bom dele é que ele fica forte, cara Com o campo aqui em 1 no campo Ele ficou com 1.900 Ele fica forte de qualquer jeito Então funciona legal Ele é bom Ele é eficiente E mesmo que o inimigo destrua nosso campo aí A gente tem aqui o sujinho Sujinho? Eu chamo de sujinho Nesse tom Beleza Vamos pra cima dele Ó, mundo tom lá no campo Beleza É, se ele não proteger esse mundo tom dele A gente a qualquer momento Ia poder destruir aqui Com o nosso 10 dados, né? Então vamos lá Vamos ver aí o que é que vai acontecer Como é que vai ser Beleza A gente botou aqui outro tubarãozinho Vamos botar aqui você Vamos botar você aqui Eu posso atacar ele aqui Mas certamente ele pode ter uma parede de espelho Ou um controlador Não é muito aceitável a gente atacar Mas eu vou fazer isso Porque eu quero saber Eu não aguento parado Eu quero saber o que é que ele tem Porque vai que ele tem aí um controle Um tufão Um curiba Ele usa Né? Vamos lá Aí um curiba Beleza É bom a gente sempre saber O que é que o nosso adversário tem Vamos pra cima dele Vem mim Vem mim Tchutchucão E aí muitos de vocês Já conseguiram chegar no rei dos jogos Galerinha Como é que estão a situação Eu acho que eu estou aqui Talvez já no rei dos jogos Quero enxergar 10 vezes aí Que Vem coisa nova, né? Na décima Vamos lá Uh A gente pegar qualquer monstro agora De 3 estrelas A gente consegue colocar no campo Então vamos lá Acho que eu botei 3 monstros aqui Eu vou deixar simplesmente ele atacar É isso mesmo 1, 2, 3, 4, 5 Tem uns 5 5 monstros de 3 estrelas Pra 15 cartas Então Nossa chance agora tá porreta Nossa chance agora tá porreta Vamos ver se a gente pega Não pegamos o outro Daedalus, né? Belezinha Belezinha Vamos lá Vamos virar ele aqui Vamos botar aqui Eu queria utilizar o Nosso tubarão Afinal de contas O deck eu botei Por conta dele Mas o deck em si Do maco Ele não só envolve o tubarão O tubarão faz parte do deck Fica um deck forte E ajuda Tem um tufão lá Beleza Belezinha, meu lindo Belezinha A gente agora Poderia tomar um ferro A gente poderia agora Tomar um ferro bonito Se a gente não tivesse Nossa parede aqui Agora Como a gente tem Nossa parede aqui A gente vai segurar Dá pra segurar Senão a gente A gente é Nossa A gente é sambar, né? Sambar e love Sambar e love Vamos lá Usar aqui Nossa parede Olha isso Que tenso Adrenalina Adrenalina Negão Olha isso Olha papai Vamos lá Eu quero pegar um monstro Três estrelas Vamos ver se a gente consegue Pegar um monstro Três estrelas Pra mostrar a vocês Como funciona Não, não peguei Três estrelas Então agora Se foi, Dolly Aí agora Vamos ter que colocar Aqui nosso deviatão Não tem jeito Tem que colocar ele, né? Porque senão a gente ia Pro Beleléu Vamos ativar aqui Beleza Vamos lá Na verdade a gente não ia Pro Beleléu A não ser que ele tem Uma esfera curiva aí na mão Não tinha E ele já foi É isso aí Vamos pra mais uma partida aí Pra vocês sentirem Como é que tá funcionando o deck Vamos lá Olha galera Pegamos aqui O V2U Nossa Olha que o símbolo Do leão lá, cara Eu sou doido Pra ter aquele ícone lá Eu acho que é ganhando No rei dos jogos Dez vezes Sendo rei dos jogos Dez vezes Eu já sou rei dos jogos Acho que cinco vezes Então já tô na metade do caminho Eu acredito que seja isso aí Vamos lá Pra cima dele Ora A gente já tem aqui Nosso tubarão Então já vamos colocar ele aqui Olha que show aí E já vamos ativar O efeito dele E vamos colocar aqui Nossa polim Isso Vamos colocar aqui Nossa parede E vamos passar Já descemos Dois monstros aí Fortes Beleza? Monstro forte Aí no campo E A esperar agora Ele jogar lá O que é que ele vai fazer Ele passou E pô cara Não faz isso não Espero que ele não entregue A partida sim Aí não Se for entregar Paciência Mas eu espero que não Nossa terceira partida Não faz isso Eu vou Vou atacar aqui Vamos ver lá O que vai acontecer Tem pelo menos Curiban na mão Ele pode usar Ele não quis usar Paciência Vou atacar com esse Esse ele usa agora aí Ele usou com esse Beleza É pelo menos Ele não quis entregar Realmente ele deve ter Dado azar lá Será que ele tem Outro Deu ruim pra ele Vamos ver se ele se vira aí Nos 30 Odion Vamos ver Deu ruim Cara Tudo indica aí Que tem Andado ruim Vamos lá Vou botar meu Dai agora aqui No campo aí Bota meu Dai aqui Vamos lá Vou botar em você Meu Dai vai destruir Tudo Claro né Vamos lá Vamos ativar aqui O efeito Vamos lá Vamos atacar ele Agora Ele tinha um Verme lá Pra se defender Mas não deu muito Bem pra ele Nosso querido Odion Aí veio com a mão péssima Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Se vocês gostaram Não esquece De deixar aquele like Beleza É muito importante O canal Se ainda não é inscrito No canal Clica no botãozinho Embaixo Se inscreve Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu E fui E aí Tchau 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 Tchau